Então, vamos dar início, Pedro? Vamos, tuas suas ordens Então tá bom, olha, primeiramente muito obrigada mais uma vez pela sua presença Sempre muito carinhoso, sempre muito disposto Bom, você já me conhece, meu nome é Shefânia Eu trabalho na rede municipal do Rio de Janeiro E a Escola Mendes Esporte, a sala de leitura Junto com os regentes de língua portuguesa Na verdade é um trabalho em conjunto com outros professores também Nós trabalhamos a droga do amor, né? Com turmas do sétimo ano E também trabalhamos com... E o projeto também, né? Também trabalhou esse livro E os alunos ficaram muito encantados com a narrativa E com toda aquela trama dos caras, né? E aí eu falei assim, por que não? Um bate-papo aqui com o Pedro Bandeira Nosso querido escritor, infanto-juvenil Um dos maiores, na minha opinião Se não o maior E é isso, né? Então eu vim aqui para dar boas-vindas Agradecer mais uma vez E vou dar a palavra aqui ao meu amigo Diogo Que é o professor regente de sala de leitura Alô, Diogo Olá, boa tarde Tudo bem? Tudo bem, querido? Vamos dar uma boa tarde para o Pedro? Vamos dar uma boa tarde Boa tarde, queridos Põe aí, afirma Tudo bem? Fala de novo Tudo bem, querido? Muito legal, né? Vamos começar, então A gente tem aqui a presença da professora Fátima Também da sala de leitura A professora Edilene também aqui participando A gente vai aparecer aqui rapidinho A gente vai começar Tá com o aluno já escolhendo a pergunta Tá? Parece aqui para ver vocês Vamos dar um oi para ele Vamos dar um oi para você aqui Vem cá Olá, boa tarde Alô, querida Prazer é ver, amor Tudo bem, queridas? E aí? E aí? Como é que tá no Rio de Janeiro? Coisa maravilhosa conhecer esse grande escritor Obrigado Na verdade, eu já conheço há muitos anos Já conheço há muitos anos Agora, dessa forma, é um prazer imenso A Stephanie é muito minha amiga também A gente já esteve junto Apesar da distância, sempre estaremos juntos, né? Com certeza Quem trabalha com a professora Fala, Diogo Aqui é a professora Fátima também Que faz trabalho comigo Ah, fala oi, Fátima Tudo bom, querida? Que bom te conhecer Que seja uma boa palestra para todos nós Obrigada, tá? Vai ser gostoso Obrigada Fácil Diogo, vamos fazer o seguinte Eu posso falar alguma coisinha E daí eles me fariam perguntas O que você acha? Ah, tá ótimo Pode ir A gente vai selecionando aqui os alunos já Mas vai selecionando Bom, meus queridos Que bom estar agora com vocês aqui Do Menezes Cortes Nosso Rio de Janeiro Esse velhinho aqui de bigode É o vovô Pedro Bandeira É vovô de todos vocês Porque nós, escritores Vocês são netinhos de nós todos Nós só escrevemos para vocês Desde que são pequenininhos Até o fim da adolescência Quando vocês vão ficar grandes Vão para o piscino médio e tal Vai fazer a coisa toda Fazer Enem Então, depois vestibular E vencer na vida Porque a nossa vontade É a vontade dos professores e vocês Assim como os seus pais E dos escritores É ajudar vocês Nesse desenvolvimento Para vocês chegarem na idade adulta Com toda a bala Com toda a mente preparados Para vencer na vida E para serem felizes Felizes éticos Mas conhecendo os problemas Sabendo das oportunidades Sabendo aproveitar essas oportunidades Porque, na verdade, nós queremos que vocês assumam uma coisa chamada conhecimento E o conhecimento É fundamental no século XXI Você precisa saber das coisas De tudo você precisa saber Porque é o século tecnológico Cheio de dificuldades tecnológicas e tal Que você precisa conhecer Só que tudo, meus amores, está escrito Pode ser no papel Na tela Está tudo escrito Se vocês não tiveram aquele desenvolvimento da língua escrita Compreender tudo o que está escrito Vocês vão ter dificuldade A partir do ensino médio Não tem mais brincadeira Vocês já serão tratados como adultos Que já são adultinhos mesmo Já não serão mais crianças de jeito nenhum Então, e aí o professor não pode facilitar a linguagem Ele vai ter que usar linguagens até um pouco mais difíceis Para poder ensinar física, história e química E filosofia Vocês têm que estar muito bem preparados E para estarem bem preparados Você tem que treinar a compreensão da língua portuguesa E o melhor lugar para treinar a compreensão da língua portuguesa É onde ela parece gostosa Engraçadinha Cheia de emoções Que é a literatura Por isso que pessoas como Pedro Bandeira Produzem livros gostosos, fofos Cheios de mistérios E cheios de amores E tal E tem vilão E pacataca E para vocês, então Enquanto se divertem Vão se apropriando da língua portuguesa Em grande medida Aumentando o teu universo vocabular A tua capacidade de compreender E de passar para o papel Aquilo que vocês estão pensando Isso é fundamental Qualquer que seja a matéria Filosofia é tudo texto História é tudo texto Geografia é tudo texto Até o enunciado do problema de matemática é texto É um enigma que você tem que decifrar em português Para depois saber qual a conta que vocês farão Para resolvê-lo Então é preciso que vocês tenham essa compreensão Nós sabemos que no Brasil Infelizmente muitas pessoas chegam à idade adulta Sem compreender bem o que lêem Sem seres capazes de fazer um bilhetinho E por isso que o Brasil está atrasado Mas vai deixar de ser atrasado Quando vocês ficarem adultos Porque vocês vão estar tão bem preparados Que não vai ter para mais ninguém Entendeu? Vocês vão fazer uma vida ótima para vocês E na medida que vocês deram uma vida ótima para vocês Vocês estarão fazendo uma vida ótima para o meu país Se vocês forem felizes Todos Todo o Brasil será mais feliz Se vocês forem pouco instruídos Lá embaixo o Brasil continuará sendo um país Com grandes dificuldades Então nós velhinhos Velhinho ao velhinho de bigode branco A minha esperança são vocês, queridos Vocês vão fazer um Brasil melhor que nós fizemos Então por isso que eu escrevo Porque eu escrevi A Droga da Obediência A Droga do Amor Que vocês leram A Droga do Amor é até sobre uma pandemia Na época que eu escrevi Era outra pandemia quando eu escrevi Nos anos 90 Havia uma pandemia terrível Eu nem falo o nome Eu digo A Praga do Século Agora nós estamos na praga de outro século Essa droga, essa Covid aí Que parece que não vai embora Agora está melhorando Eu ouvi dizer que tem país aí Que está piorando Mas vai, vai embora Tudo Pense uma coisa Confiem em vocês mesmos Para vocês tudo vai dar certo Se vocês acreditarem em vocês Se você acreditar na tua própria força Você nunca abaixar a tua cabecinha Nunca abaixar Nunca desanimar Não desanime nunca Os ventos maus As tempestades passam Tá E o sol volta a brilhar Tá A felicidade está à tua frente Esperando por você Não desanime Em nenhum momento Quer que você seja pobre Quer que você tenha dificuldade Quer que você seja rico Se você não tiver o conhecimento na mão A felicidade foge Foge sim Entendeu Eu até conheci Nos anos Muito, muito tempo atrás As loterias A loteria maior que tinha Era uma loteria esportiva Você tinha 13 jogos Você marcava quem ia ganhar Quem ia empatar E tudo Quem acertasse os 13 jogos Ganhava um prêmio enorme Aí o primeiro que ganhou Ganhou um prêmio enorme A 100 milhões de dólares E tal Era um rapaz de 21 anos Pouco culto e tal Anos depois Teve uma matéria sobre o rapaz Ele tinha arranjado um emprego Num parque de diversões Para cuidar daqueles carrinhos Que dão trombada Sabe? De parque de diversão Ele tinha perdido tudo Tudo Com aplicações erradas Gente sabida que foi atrás dele Bota dinheiro daqui Que tá Ele acabou Toda aquela fortuna Tá por quê? Porque ele não tinha A maior fortuna da vida Que é o conhecimento Então ele foi enganado Ele fez bobagem E voltou A uma vida triste Sabe? Por isso, gente Porque a riqueza É o conhecimento Conhecimento faz riqueza A ignorância faz um milionário E a falência Tá? Então curta a vida Eu sempre curti a minha vida Sabe por quê? Porque eu gostava de ler Mas não pra ficar inteligente Não pra estudar Pra me divertir Então lia um monte de romancinho De aventura E de coisa E de repente já tava pegando Já aventuras mais adultas E tal Então eu lia tanto Eu lia tanto Meu vocabulário Era tão bom Que eu pude logo Entrar em jornalismo Me tornar jornalista E viver de escrever Tá? E até hoje Eu tenho 80 anos E vou de escrever E adoro isso Mas então Eu não trabalho Eu só escrevo Quer dizer Eu só leio e escrevo Que são as coisas Que eu gosto de fazer Isso não é trabalho Pra mim não é É diversão Entendeu? Então façam isso Meus amores Não abaixem a cabeça Gostem de vocês mesmos E vão pra frente Viu? Por isso que eu tô falando com vocês Por isso que eu escrevi A Droga da Obediência Pra vocês aprenderem A desobedecer As coisas erradas Porque na vida Vocês já estão grandes Vai vir gente Com um papo Meio furado Pra vocês E vocês tem que saber Quando diz não Dizer sim é fácil Dizer não Precisa ter conhecimento Ahá Isso eu não quero Isso aí vai me levar Pro caminho errado Tá? Então por isso Eu fiz a Droga da Obediência Depois a Droga do Amor Porque o amor É a melhor droga que tem Eu amo vocês Viu? Os teus professores Amam vocês Por isso que a gente Tá sempre junto com vocês Torcendo por vocês Agora eu quero saber As dúvidas Que surgiram Enquanto vocês liam Essas aventuras Dos caras Vamos lá Quem é o primeiro? Tá aí E aí Quem vai querer perguntar? Vem aqui Todos os caras Qual o nome é esse nome? Juan Riquelme Juan Riquelme Oi, tudo bom? Oi, querido Diz aí Depois que eu li O seu livro dos caras Eu queria saber Se você vai fazer Outra continuação Ou depois você vai parar De fazer livro Algum dia Olha, eu já tenho Seis livros com os caras Tem a primeira Droga da Obediência Foi a primeira que eu fiz Daí eu quis falar Sobre a destruição do Brasil Todo mundo Que destrói as florestas Bota fogo nas florestas E fiz uma aventura tremenda Passada no Mato Grosso No Pantanal de Mato Grosso Que estão destruindo o Pantanal Que estão destruindo os índios E lá entra armas Drogas e tal Fiz Pântano de Sangue Depois eu fiz uma grande ditadura Que houve no passado Que o professor de História pode falar Que é a Segunda Guerra Mundial Tá? Eu fiz Anjo da Morte Depois aí eu fiz A Droga do Amor Sobre uma pandemia Que houve Nos anos 90 do século passado Onde também tinha gente Que aproveitava a pandemia Para ganhar dinheiro Dinheiro desonesto Sabe? Receitando porcaria que não servia Tá? Depois eu fiz Droga de Americana Que é muito legal É uma história Em que aparece mais um membro dos caras Uma americaninha Que é a filha do presidente dos Estados Unidos Tá? Depois eu fiz a Droga da Amizade Eu pretendo fazer Depois eu estou esperando uma ideia forte Porque as histórias dos caras Não podem ser uma historinha boba Assim, uma coisinha Roubar um quadro Não é uma coisa de policial Tem que ser uma coisa meio simbólica Que a gente chama de metáfora, né? Quando eu faço aquela Droga do Abinete É a Droga da Ditadura Que manda você calar a boca Manda você não pensar Então eu preciso de uma ideia assim E aí vou fazer mais Enquanto tiver vivo Vou fazer Vou fazer Logo, logo vai entrar em série Vão fazer série dos caras Então Aí, aí Os caras jamais Eles nunca crescem, né? Eles nunca crescem No ensino fundamental 2 Pronto Máximo É verdade O ensino médio Não pode crescer, não É que nem o Batman Ele nunca fica velho É verdade O que é o próximo? Obrigado Mais uma Temos uma aluna aqui Já está vendo Passa o nome? Passa o nome? Maria Eduarda Fala Dudinha Diga amor Se você começou algum livro E já existiu Como é que você é julgado Ah, eu já Vários livros você para Quando você começa a escrever E como ele não se acabou Às vezes um livro impacta, sabe? A ideia parece boa Mas não vai Não fica Você abandona O escritor vive Abandonando ideias Eu tenho uma ideia Que eu fiz Em 2012 Eu acho que a melhor ideia Que eu fiz Nunca consegui botar no papel Sempre fica chato Quando eu começo a escrever Não achei uma maneira Sabe? De ela ficar interessante Acontece Acontece Isso acontece Normal que aconteça, né? É a mesma coisa Um grande jogador Fica várias bolas ao gol Nem todas entram, né? Muitas são fora, né? Bate lá Trava e o goleiro pega E tu O CV também Já abandonei vários Lembro dos caras Já comecei história Comecei história e parei É isso aí, meu bem Oi, Pedro A gente está com uma pergunta aqui no chat Vou ler para você, tá? Ou a Rafaela quer falar a pergunta? Rafaela, você quer falar? Ela é da manhã Ela está aqui no chat Ela pergunta Por quantos anos você escreveu o primeiro livro? Pois é Eu Rafaela, né? Rafaelinha Eu sempre vivi de escrever Mas escrevi o que os outros mandam Porque eu era jornalista E redator De editoras Então escrevia o que os chefes mandavam escrever Não aquilo que eu queria, né? Então assim Eu fui até perto de 40 anos Eu fiz muitas historinhas Eu trabalhava No final eu trabalhava na editora Abril A editora Abril foi uma editora muito poderosa Que agora faliu Mas que publicava muita revista Revista do Pato Donald Domingo e tal Mil revistas Revistas femininas e tal E trabalhei para várias dessas revistas Até que Eu tinha esteito Um monte de historinhas curtinhas Mas para sair em revista de banca E a revista de banca Ela é efêmera Como se diz Hoje ela está lá Mês que vem Já tem outra no lugar Ela vai para o lixo Então minhas historinhas sumiam Aí eu falei Vou fazer um livro só para mim Porque eu Minha ideia Aí eu já tinha 39 anos Eu escrevi O dinossauro que fazia o álcool E até hoje existe esse livro E logo em seguida Eu fiz a Droga da Obediência Que foi um sucesso enorme Fiz a Proibido Minhar Cavalgando Arco-Íris A marca de uma lágrima Que as meninas gostam muito Que é uma história Você conhece, né? Meu predileto Acho que as meninas gostam muito Quando estão na idade Dos primeiros namorinhos E aí, minha filha Sabe o que eu fiz? Eu achei que eu ia fazer livrinho Mas ia continuar trabalhando em empresa Mas aí os livros me tomaram Eu saí da editora Abril E passei a viver só de escrever livro Desde então Então já são 40 anos Eu tinha quase 40 Agora tenho 80 Então metade da minha vida Eu fui só escritor Na outra Eu fui escritor de coisas Que me mandavam Notícias de jornal Artigo de revista Anúncio de publicidade Eu sempre vim de escrever Sempre vim de escrever Escreve a tua arte Põe pra fora Ou então você tá apaixonada Por um rapaz lá e tal Se escreve Os negócios da dica e tal Você tá treinando A tirar tua emoção E pôr a tua emoção no papel Isso é muito importante Isso sai de dentro de você A língua sai de dentro de você Sem a língua A gente nem podia pensar Nem sonhar Se você não tivesse a palavra Amor Você não poderia amar A palavra amor Se você não soubesse A palavra saudade Você não poderia sentir falta De um cachorrinho Que você gostava Que morreu Que ficou velhinho E morreu Então as palavras Ajudam os teus sentimentos E você precisa saber Como chama cada sentimento teu Cada desespero teu Cada emoção tua Cada alegria que você tem Tá? Então tire elas de dentro Põe no papel De repente você vai gostar muito Puxa Olha que eu escrevo bem Não precisa tua professora Dizer que você escreve bem Você vai dizer Mas eu mesmo digo Hum, tá ruim Isso aqui já vou fora Começo a fazer um livro Não gosto Jogo fora Às vezes olha Hum, agora tá bom Vou entregar pra editora É assim Você sempre será Viu, Rafaela? A tua maior crítica A tua Porque mais tarde Por enquanto Teus pais Teus professores Estão ajudando Você a subir a escada Do conhecimento Pegando na tua mãozinha Uma hora Eles sabem Que vão ter que largar A tua mãozinha E você vai ter que Continuar subindo Aquela escada sozinho Estão te preparando Pra você subir Essa escada Com segurança Opa Acho que travou aí Ele volta Ah, caiu a conexão É, mas ele volta Não, beleza Já tava aqui Com uma aluna Aqui já pronta Pra perguntar Olha, meus amores Saudades Vem, Patrícia Vem, Patrícia Vem, Patrícia Vem aqui, Patrícia Manda um abraço E boas energias Né, vai estar tudo bem Fala aí Cadê a 7 e 9? Cadê a 7 e 9? Vem cá Falar com ela também 7 e 9 Só tem ela? Bom, professora Melhor Fica só Obrigada Obrigada Ih, tá demorando Voltar, hein Aparece aqui Pra tirar uma foto Aqui Um brinco Volta aqui Pronto Foi Ótimo Tô deitando Oi, Edith Tudo bem? Tudo indo Tudo melhorando Saudade Saudade Tá, minha amiga Quando voltar A gente conversa Tá bom Obrigada Tá demorando A voltar Foi pra professora Foi ele Foi o Pedro É, foi a conexão dele Foi Oi, professora Adilene Oi, Rafaela Rafaela Tá falando Mandando um goi Pra professora É a Rafaela e a Ana Clara Que tá vendo a live Oi, Rafaela Eu li essa pergunta Eu e a Ana Clara Que estamos vendo a live O senhor sabe o que é Aplausos 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 Ok É que caiu aqui em casa A internet Já volto Voltou Vamos continuar Voltou Então, a Ana Clara Deixou uma pergunta aqui Você quer abrir o microfone? Falar? Ana Clara Da 7h30 Ela deixou a pergunta aqui Então eu vou ler a pergunta dela, tá? Ela perguntou Gostaria de perguntar Qual foi o livro Que você mais gostou de escrever? Qual foi o livro Que você mais gostou de escrever? O que eu tô escrevendo É o próximo Porque a gente quer fazer Sempre coisas melhores O que eu já fiz Tá feito Então agora Escrevei um melhor ainda Vou fazer o meu livro preferido Ainda não saiu Eu já prefiro todos os anteriores Mas Eu quero melhorar, né? Sempre quero melhorar na vida Não quer parar, né? No meio do caminho Então Quem depois Quem é? Quem vem? Quem vem agora? Quem é o próximo netinho? Vem uma netinha aí, ó Netinha Fala Fala, amor Fala, querida Ana Beatriz Fala, Beatriz Fala, Beatriz Fala, tá nervosa Ai, você não pode fazer nada Você tá nervosa Eu vou ler pra ela, então Que ela pediu Como você reage Quando dizem que não gostam De suas obras Olha, na verdade Quem não gosta Não fala Só quem fala Quem gosta Por exemplo Se você adota um livro na escola Às vezes eu recebo cartas De pessoas que adoram meus livros Aqueles que não gostaram Não mandam cartas E eu não fico sabendo Entendeu? Eu só fico sabendo dos elogios Quem não gostou Sei lá Não vai perder tempo, né? Se eu assisto um filme que eu gosto Eu falo pra todo mundo Ô, Diogo Assista tal filme Netflix Se eu não gostar Eu não falo nada Pra você Eu nem vou criticar Se eu me enrolar Deixa pra lá, né? Então, eu não sei Eu não sei se alguém Mas como Eu sou o autor Que mais vende livros No Brasil Eu acho que a maioria Dá A maioria Dá Gosto Né? Então, acho que a minoria Mas muitas vezes Eu chamo de uma coisa Que não gosto de ler Sabe? Beatriz É uma criança Que está com dificuldade De leitura Ela não compreende bem O que lê Tá? A Estefânia sabe disso Ela não fala Ah, eu estou mal alfabetizada Sabe? Eu tenho problema De letramento Ela não fala Pá, ler é chato Porque ela cansa Ao ler Tá? Ela está mal letrada Nessa hora Que eu falei Então, insistem Pra recuperar Ela está um pouco Atrás dos colegas Com compreensão Leitora Tá? Então, ela não diz Eu tenho dificuldade Porque eu tenho Má compreensão Leitora Ela fala Ah, é chato Estudar é chato Como uma colega tua Diz que estudar é chato Ela tem dificuldade De entender o que está escrito E esse aluno Precisa ser ajudado Sabe? Ele está mais doente Que os outros Então, ele precisa De um reforço Tá? A maioria é assim É diferente de uma pessoa Que lê bem Se alguém Pessoa que lê bem Se eu ler meu livro Fala Não gostei do seu livro Aí eu vou falar Uai, por que será? Por que será que deu? Aí eu vou ficar bravo Vou ficar triste Mas isso não tem acontecido Há 40 anos Uma Uma Felizmente Não aconteceu Viu? Ana Beatriz Ela quer fazer outra pergunta Fala, fala É Espera Se ela pensou Se você tem outra profissão Se você tem outra Ela quer falar Ela quer saber Ela quer saber Se você pensou Em ter outra profissão Que não fosse escritora Eu quando eu Nasci na cidade de Santos Santos é muito parecida Com o Rio Até o sotaque É parecido Com o Rio Carioca Mas eu estudei lá Só pelo ensino médio Porque em Santos Não tinha boa faculdade Aí eu mudei Para São Paulo Mudei para São Paulo Fui fazer uma faculdade Só para não ficar burro Mas de sociologia Mas não queria ser sociólogo Eu queria, na verdade Ser ator profissional Então eu entrei E fui ator profissional Durante vários anos Fiz muito comercial de TV E tal Mas acontece que A profissão de ator Paga muito mal Você ganha muito pouco dinheiro Não dá para sustentar a família Poucos chegam lá Para ganhar muito dinheiro Então, para poder viver Eu entrei num jornal Para viver de escrever Como jornalista E aos poucos O jornalismo foi ganhando O jornalismo A publicidade Foi ganhando Porque lá eu ganhava Um salário no fim de todo mês Teatro toda hora Você está desempregada Acabou a peça Até você arrumar outra peça Para trabalhar Você demora Então aí eu fui E abandonei o teatro Nunca mais fiz teatro Hoje eu faço bastante palhaçada Se você entrar no meu Instagram No meu Instagram Você vai ver No YouTube Eu faço bastante palhaçada Eu declamo bem Aí eu volto a ser ator de teatro Entra no YouTube Que você vai se divertir Eu conto histórias Mas daí eu vivi como escritor Jornalista, redator E aí virei escritor E não vou ser mais ou menos Muita coisa Entrou Ela agora Olha a dona Deixa eu levantar aqui Fala amor Meu nome é Melissa 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 Eu tenho uma netinha Que chama Melissa Fala Mel Então Eu queria saber Se teve algum dos livros Que o senhor escreveu Que mais demorou Demorou? Às vezes alguns livros demoram O meu segundo livro Com os caras Que se chama Pântano em Sangue Eu resolvi passar ele No Pantanal de Mato Grosso Para falar dos bichos Da floresta E falar dos índios Que estão lá E aí Eu tive que estudar Porque eu não sabia nada Eu não sou biólogo Eu não sou zoológico Eu não sou botânico Aí eu passei dois anos estudando Indo Falando com um colega da faculdade Pegando livro Indo nos jornais Para ver matérias antigas Sobre o Pantanal Então eu só comecei a escrever o livro Dois anos depois Esse livro deu muito trabalho Mas todas as informações que estão lá São reais mesmo Você pode perguntar Para o professor de geografia Estão certos lá Fui pesquisar tudo Eu só errei uma coisa Tem uma árvore lá Que chama Pequi Que dá uma frutinha E eu escrevi Palmeira de Pequi Aí logo recebi uma carta Não é palmeira É árvore Só essa que eu errei Aí já corrigiu Já está escrito Árvore lá no lugar E às vezes acontece isso Sabe, eu tenho um livro Bem legal Sabe que chama Viu, meu livro Melis Que chama A marca de uma lágrima A história de amor Então a história começa Que tem uma festa Na casa do cristiano Que é uma casa bonita Tem um jardim grande E a menina dá uma namorada até Namora lá o menino No jardim e tal Aí depois dá mil tramas e tal E no fim Ela está muito desiludida Escreve uma carta E passa E entrega a carta Da porta Do apartamento De cristiano Passou dez anos O livro Circulando Até alguém fala Mas Pedro O garoto mora Numa casa Ou num apartamento E todas as vezes Quando a gente faz Aí já Consertei Imagina E as vezes Nem na editora Notaram Que eu tinha O que? As vezes A gente faz Não sei o que Tente Obrigada Como é que você chama Linda? Ana Luiz Diga Diga Ana Luiz Ela vai Tá bom Qual tipo o senhor Daria Para uma pessoa Que está começando A carreira de escritor Agora? Ah Claro que eu daria Primeiro Você tem que ler mais Em 99 A humanidade Você não pode ler Só o que o professor A humanidade Você tem que ver Como os outros escrevem Ah E lê com atenção Vê como é que ele Conta a história Quem é que está Narrando essa história Sabe E lê muito Lê muito Porque sem querer Você aprende E outra coisa Treina Se você quiser Aprender a nadar Bem Você tem que treinar Muita a natação Tá? Então se quer escrever Vê Então escreva Os teus sentimentos Escreve o tempo todo Tá? Tudo que você estiver Sentindo Escreve Sabe? Você está Ah Estou chateado Eu vou escrever Ah Estou uma melancolia E para cá Escreve isso Você está com raiva Você está com raiva De alguém Uma raiva danada Escreve Agora você está apaixonada Tire a coisa nele lá E tal E eu treinei Sem querer Eu nunca consegui namorar Com aquela menina Mas Ela me ajudou A treinar A treinar A escrita Tá? Pena que eu não guardei Esses versinhos E tudo Que eu fazia Então eu escrevia Por prazer Não que me mandavam Eu gostava Para policial Aí eu inventava Um continho policial História Que tinha um cadáver Na biblioteca E para cá E quem sou Que matou E tal Eu escrevia Claro que isso era só Era um treinamento Que eu fazia Para me divertir Mas realmente Eu treinei Então não adianta Você só entrar No curso de letras E você vai aprender Mil coisas Da língua portuguesa Mas aprender A escrever Só treinando É lendo e escrever Lendo e escrever Se você quiser Aprender a andar de bicicleta Não adianta Ler um livro Sobre andar de bicicleta Tem que estar Andando de bicicleta Para aprender A andar de bicicleta Tá? É uma coisa Que você tem que fazer Você tem que fazer Se você gosta E tem prazer Faz Você vai se divertir Você nunca vai estar sozinho E vai ajudar Até por Você está muito triste Se você pula o papel Passa a tristeza A tristeza passa Sabe? E é gostoso Isso que qualquer um pode fazer Não só esperar Um tema de redação Da professora Para desenvolver Desenta você O tema Mas o tema Do teu coração Uma boa professora Das séries iniciais Dos anos iniciais Ela quando dá Um tema de redação Ela procura Dar um tema Bem Que pega a emoção Da criança Então a criança é pequenininha Tem sete anos Ela fala Escreve aí A minha mãe A criança Todo mundo guarda a mamãe Então ela A minha mãe Eu gosto dela Porque a mamãe Tá pronto É mais fácil Ela escrever Uma coisa que ela sinta Do que falar Uma coisa assim Vazia Escreve sobre Uma visita Ao zoológico Isso é fora dela Sabe? Não fala Para as emoções dela Temos que escrever Sobre as suas emoções Como escritora Eu vou querer O teu Como teu leitor Vou querer saber O que você sente Tá? Os teus sentimentos Ok? Tá bom? Como é? Alô, alô Alô, alô Diogo Alô, alô Aqui Aqui o aluno Tá vindo Calma Vem lá Querido Amigo Vem, amigão Ninguém te olhou Todo mundo com vergonha Estão quietinhos Estão quietinhos Eu pedi para eu ler Para ele Quais foram as inspirações Para a droga do amor? Pois é O amor foi uma inspiração Interessante Eu já tinha Publicado Três livros Com os caras Aí eu recebi Uma carta De uma menina Do Paraná Até que tem um nome Japonesa Eu nunca a vi Ela falou Pensa que você faz uma coisa Eles brigam E separem a turma Mas aí acontece Uma coisa tremenda Que faz com que eles Se juntem E eu achei Uma ótima ideia Então Começa o livro Você deve ter lido Eles brigam Por causa do amor Pela amagrita Porque são muitos meninos E uma menina só Os três gostam dela E falam Não, eu não vou brigar Com a gente no caso dela Não quero mais saber Da turma Eles se separam E o Chumbinho Que é mais novinho Ainda não está Apaixonado pela amagri Ele faz a iniciativa De reunir o grupo de novo Lembra que ele começa Ele mandando Uma mensagem Para amagri E depois vem E aí eles se juntam De novo Aí o cara Dá uma bela paquerada Na amagri E o Chumbinho E o Chumbinho fica sabendo Porque ele fica ouvindo tudo E essa foi uma sugestão De uma leitura Só que aí eu aproveitei Estava acontecendo uma pandemia Era outro vírus Não era esse vírus Esse vírus Covid Era o HIV Uma terrível De uma pandemia E também Todos os problemas Dessa pandemia Eu não sabia como tratar As pessoas morriam Morriam feio Sofriam muito Para morrer Era terrível 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 E aí eu escrevi Sobre a pandemia Mas sobre As pessoas que se aproveitam Da pandemia Porque tem cara sacana Que se aproveita Da dor humana Para ganhar dinheiro Do sofrimento Para ganhar dinheiro Em cima do sofrimento São coisas que vocês Porque agora, queridos Vocês já estão grandes Vocês nunca mais Vão voltar a ser crianças Aqui, perfeito Só resta vocês A serem adultos Então vocês já tem que enfrentar Olhar a vida Não só a vida Que te cerca A tua casa Teus parentes Teus colegas Você sabe que é outro mundo Logo, logo Vocês vão ter Que ter idade Para votar 16 anos Você está no ensino médio Você vai poder votar Então você vai ter que escolher Vai ter que escolher Alguma coisa boa Para o teu país Para a tua cidade Para o teu estado Você tem que ter consciência Então eu já começo A tocar em pontos Além de você A ditadura A destruição Da natureza do Brasil As doenças Eu já começo a tocar Para você já olhar Além de você Quando você é pequenininho A tua vida É só a tua casa A tua escola Você nem sabe Que está acontecendo Guerra Nem sabe Que está acontecendo Nada Você ainda está fechado Agora já está aberto Está sétimo Oitavo ano Você já não é mais Segundo Terceiro Você já é um adultinho Todos vocês Já são Uns quase adultos Já estão adultos Eu não ensino médio Já são cidadãos Prontos para o mundo O mundo pode ser mais belo Se você puder compreendê-lo Está bom? Tem um neném chorando aí É aqui no hospital, Pedro Desculpa É no hospital? No hospital É Cidadinha da tua filhinha É Pedro Que obra você indicaria Essa garotada Que essa garotada lesse Né? Muitos querem ficar muito Lendo sempre as mesmas coisas Que livro assim Da literatura brasileira Você indicaria Para essa faixa etária? Bom Eles já estão Com 12, 13 anos É Até um pouquinho mais 2, 13, 14 anos Já dá Para literatura Inclusive estrangeira Você precisa ler também Uma que vocês vão gostar muito Anota aí Deve ter na biblioteca É um livro antigo É o melhor livro juvenil Jamais escrito Que é uma aventura Linda de pirataria Que chama A Ilha do Tesouro É um livro Inclusive Uma lição Para o escritor Ele sabe Sabe escrever Aquele sujeito Chama-se Robert Louis Stevenson Leiam esse livro Uma coisa que é bom Vocês lerem Até com ajuda É O Diário de Anne Frank Anne Frank Foi uma menina Holandesa Que durante a Segunda Guerra Mundial Ela e a família dela Corriam o risco de morte E elas se esconderam no lugar Ficaram lá escondidos Ela escondida Fez um diário Infelizmente No finzinho da guerra Eles foram descobertos Foram para um campo de concentração E morreram lá Mas acharam O diário dela E você vai ver O diário de uma menina Crescendo Ela começa a escrever o diário Aos 12 anos E no fim Quando ela acaba Porque ela nem acaba o diário Porque é presa Ela já tem 14 Então ela vai se desenvolvendo A relação dela com o pai Com a mãe E tem um menino lá também É um livro ótimo Para você ler Mas livro Eu estou pegando livros Adultos Mas mais fáceis De serem lidos Tem Tem uma autora brasileira Que é muito boa Para vocês Que chama Talita Rebouças Ela é aí do Rio de Janeiro A Talita é muito bacana Os livros dela são geniais E ela entende de vocês Ela entende Entende Só que ela escreve Para vocês já maiorzinhos Eu escrevo para vocês Para 12, 13 anos O Fundamental 2 Ela já escreve Para ensino médio Até um pouco mais Porque tem personagem dela Que já dirige Sabe? Que já pode sair de casa sozinho Você ainda não pode Você quer ir para o shopping A mamãe não deixa O papai não deixa De noite Tem que chegar mais cedo Na peça e tal Ela já pega A tua próxima fase Então procure ler Talita Rebouças E não espere só O teu professor mandar Não Tá? Pega emprestado Vai na biblioteca Pega Pede para os professores De sala de leitura Que indiquem Eles sabem o livro Que cai mais Na tua idade Que fala mais Dos teus sentimentos Às vezes você gosta Da capa Do título Mas é um livro Muito cheio De Sei lá Eu, por exemplo O livro que eu mais gosto Na minha vida É um livro adulto Escrito no século XIX Chamado Dom Casmurro O Machado de Assis Mas é uma história Sobre um homem velho Falando de sua vida Quando a gente é moço Vai ler Ele não se interessa É só de um homem velho Tá? Agora Quando você tiver uns Trinta e cinco Quarenta anos Você cai de boca Que livro genial O livro é genial Mas a coisa que acontece No livro Não toca o teu sentimento A literatura tem que tocar O teu sentimento Esses livros que eu disse Vão tocar O teu sentimento Tem um Que é um Que vocês vão gostar Muito demais Que chama O Sol é para todos É um livro De uma americana Chamada Harper Lee Esse é genial É a história de uma menina Ela está Ela é adulta Falando do tempo Que ela tinha seis anos E vivendo um problema grande Que aconteceu na cidade dela Mas sobre os olhos De uma menina de seis anos É um primor Esse livro Primor Primor E também socialmente É um livro incrível Fala daquele tempo Da perseguição aos negros Nos Estados Unidos E tal Abra seus olhos para o mundo Tá? Vai atrás Vai atrás Se você gosta de um tipo de livro Pergunta para o professor Da sala de leitura O que é um livro semelhante a esse? Desse tipo Ele sabe Tá? Ele sabe Olha, desse tipo Tem esse outro autor Tem esse outro autor Sabe? Bom O João Carrascoza É um autor muito fácil de se ler É um grande autor E é muito É muito otimista O João Carrascoza Ai, tem tanta coisa Gente Tanta coisa bonita Tanta coisa, né? Vai só falar agora Eu não sei De repente cai uma outra ideia Aqui Tem um autor muito bom Para vocês Que é o Ricardo Azevedo O Ricardo Azevedo Tem livros Inclusive mais Um pouquinho Mais Com 14 anos 15 anos Muito interessantes Tem uns Que ele agora andou fazendo Que se passa no Brasil Colônia Bem engraçados Mas ele pesquisou O Brasil Colônia Como era Umas bagunças Danadas Que ele faz Mas são livros mais grossos Assim São livros mais Assim, tá? É maravilhoso Vai atrás Vai atrás Vai atrás Nós ajudamos você Mas principalmente Os professores Porque eu estou longe Estou longe Eu depois que passei a escrever Para vocês É só aí que eu fui estudar Educação Só aí que eu fui me tornar Educador Estudar psicologia Desenvolvimento E tal Mas até os 40 anos Nunca tinha lido Hoje A minha profissão É mais educador Do que escritor Que eu leio muito sobre isso Porque a minha preocupação É a educação do brasileiro Eu quero que o brasileiro Vá para frente E a gente está indo Um pouco para frente Mas estamos indo para frente Apesar de todas as dificuldades Olha, o Brasil de hoje É muito melhor Do que era No meu tempo Muito, muito, muito melhor Muito melhor De quando eu tinha A idade de vocês Muito melhor Claro, a gente queria Que estivesse melhor ainda Mas a gente é meio apressadinho Mas vai Vocês podem levar o Brasil Para frente Não é isso, meus amores Quem mais tem aí alguma coisa? Ainda temos uns minutos Vamos lá Tem alguém sentado aí? Diogo Está aí? Esse é o que fez a pergunta Ainda agora Que é o Cauã E agora é o Jandir Que vai fazer São os alunos que pegam Muito livro Para lançar de leitura Bastante Ah, é? Legal Esse é o Cauã O Cauã foi antes Agora é o Jandir Ele e esse aqui Faz a pergunta aí Eu queria perguntar Se você vai lançar O novo livro Bom, eu agora Estou lançando sim Mas eu estou agora Nessa época Fazendo o livro Para os pequenos Porque é muito importante A gente conquistar O menino para a leitura A menina Desde que ele é pequeno Desde a educação infantil Primeiro ano Segundo ano Segundo ano Quando ele passou Por esse tempo Sem ter sido conquistado Para a leitura É mais difícil O trabalho Não é, Diogo? Não é verdade? Se a criança já vem Gostando de historinha É mais fácil O seu trabalho Mas você pega O menino de 12 anos Que não foi conquistado Para a literatura Para a fantasia É mais difícil É mais difícil Então Eu agora Estou lançando Controle para a criança Pequena Estou fazendo agora Mas logo que eu acabar Estou louco para acabar Mas logo que eu acabar Vou pegar um grande Um bem maluco Você vai ver Obrigado Tem pergunta no chat Diogo Tem pergunta no chat Boa parte Sim, mas ela já é Terceira pergunta dela Regina Ah, tá Beleza Aqui é o? Luiz Gustavo Luiz Gustavo Luiz Gustavo Diga Luiz Pedro, eu queria saber Qual o livro O senhor mais vendeu? Bom, o meu Best Seller Maior É a Droga da Obediência Já vendeu Dois milhões De exemplares E tem O Fantástico Mistério De Feirinho Que também vendeu Quase três milhões De exemplares É um livro Assim para Para os dez anos E tal É uma história Muito engraçada Que deve ter Aí na biblioteca É um livro Bem engraçado Um dos meus Mais engraçados Esses são os dois Maiores best sellers A Barca de uma Lágrima Também E A Droga do Amor Esses são mais ou menos Os primeiros Mas eu já tenho Uns cento e quarenta Livros Eu já tenho um monte O Feirinho Só não serve Ver o filme Não, Pedro Não, não Só não vejo o filme O filme não O filme é muito ruim Muito ruim Fizeram um filme Da história Mas mexeram Fizeram um monte De bobagem Na história Mas mudaram tudo Nossa, é um filme É uma história feminista Não é, Stefânia? Uma história feminista E eles puseram os maridos Aí estragou tudo Não tem mais Toda a ideia feminista Da mulher ter que lutar Pela vida Que o príncipe nunca aparece Para ajudá-la Nas aventuras Tiraram essa ideia Poxa vida Tudo bem É assim Todo autor Que faz filme Ele acaba não gostando Porque É verdade Mexe E fica Outra coisa Outra coisa Não serve Quem mais tem aí? Diogo Quem é que está indo lá? Diogo? Ah, não Já tem um Agora é Karina Agora é Karina Oi, querida Olha, essa aluna É minha aluna Ela tem uma facilidade Para narrativas Eu vejo nela Uma futura escritora Porque as redações dela Ocupam mais de duas a três páginas Eu leio os textos Para a turma E ninguém fala É um silêncio Essa aqui é uma futura Ex-escritora Quantos anos você tem, amor? Quantos anos você tem? Treze Treze anos Olha que amor Você é minha coleguinha Você vai longe, amor Você vai longe Obrigada 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 Diga, amor O que você quer perguntar? O que um escritor Oferece a um Olha, meu amor Será que você vai Você vai oferecer O melhor que há De dentro de você Tudo aquilo De bem Que você Plentou dentro De você mesmo Na tua psique Vai oferecer o mundo Vai oferecer O teu amor A tua compreensão A tua revolta Contra a injustiça Tá? A tua alegria O teu apoio Sabe? Muitas vezes É como um músico Por exemplo Às vezes Meu amor Você Tá meio Estilo e tal Você põe uma música Que você põe E a yoga Passa O artista Ele ajuda A gente Com bater Tudo que a gente Sente de dor Você imagina Aí alguém Começava A contar uma história A contar uma história Para distrair Aquelas crianças Aquelas pessoas A contar uma história Inventar uma coisa toda E aquelas pessoas Que causavam E aí adormeciam É isso Que você vai oferecer Ao mundo Meu amor Não largue desse caminho É o melhor Que você tem dentro de si E nós queremos Nós, o público Saber o que A beleza Que está dentro de si Tá? A tua opinião Até a tua revolta Contra o que está errado É isso que os escritores Sempre deram para mim Eu tive uma família Pouco culta Uma família não ligada A cultura Meu pai morreu Antes de eu nascer Minha mãe era um doce De mulher Mas tinha pouca cultura Mas eu gostava de ler Legitir Ler livro Não para estudar Para ler E quem me fez Foram os livros Foram os meus professores E fizeram o que eu sou Tá? Isso tudo está dentro de mim Os autores estão dentro de mim Tá? E o que eu quero oferecer Para você, meu anjo É o meu amor por você Eu te amo muito E quero muito A tua felicidade Obrigada Muito bem A Gabriela quer fazer Uma pergunta aqui também Fala, Gabrielinha Tudo bem? Tudo bem, amor Assim, como o senhor Escreve muitas histórias Eu queria saber Qual as suas histórias Te definem? Me define? Uma boa pergunta Uma boa pergunta Boa pergunta Me define Sabe que um livro É, o autor está no livro Eu concordo com você É verdade Não sei, Stefânia Essa é difícil Essa é fácil Eu acho que eu sou um pouco Que nem o detetive Andrade Sabe? Que é todo É todo preocupado com os meninos Ai, não Cuidado Não fobe Não, sei Não, cuidado Não sobe aí Eu sou meio assim, sabe? Aquele vovô É preocupado com os netinhos E tal Mas eu não sei se é uma definição Sabe? Eu sou Eu sempre fui um lutadorzinho Sabe? Eu sempre lutei A minha vida inteira Não só Não por mim Eu acho que pela vida A vida somos todos nós Sabe, meu anjo Você nunca estará sozinha Não dá para ser sozinha Enquanto você está só Você tem um mundo em sua volta Eu acho que é isso Eu sei lá Eu sei lá Eu acho que diria o seguinte Eu sou um professor Na verdade Como autora A Stefania pode concordar Eu sou um professor Eu sou mais um professor Um orientador psicológico Um orientador educacional Tá? Eu sou isso Agora não sei se um livro me reflete Me reflete Eu preciso pensar melhor Você fez uma pergunta Agora me deixou Com uma Tá bom, obrigada Alô, meu amor Bom, chegamos no final, né, Diogo? É Chegamos ao final Eu Dar uma palavrinha aqui, né Como eu já disse outras vezes Toda vez que eu te encontro Você é o autor da minha vida Da minha adolescência, né De uma adolescência muito solitária Mas que foi preenchida através dos seus livros E de muitos outros autores Mas tem uma identificação muito grande Com a sua narrativa E com tudo, né Então, poder passar Poder transmitir essa literatura Para os meus alunos É estar revivendo, né Uma parte de mim, né Então, assim Quero te agradecer muito por este momento E por muitos outros que ainda virão Tá? E Muito obrigada mesmo De coração Eu não tenho palavras Para te agradecer, Pedro Obrigado, Stefano Depois você escreve o meu e-mail Para dizer que não vai para a turma Tá, pode deixar Pode deixar Eu te vejo na Bienal, Pedro? É? Tá bom Você vai estar na Bienal? Se tiver, né Duas Bienais já cancelaram Se abrir, eu vou, né Caramba Não se sabe Temos todos a vida de máscara Tem país da Europa Que está piorando a Covid Você viu? Então, a Áustria Fechou Porque está piorando Nós estamos melhorando Tomara que tenha Eu estou cansado De não ir em lugar Eu só falo Para os meus Meus filhos Virtualmente Tá bom, Elson? Obrigado Para vocês O Dilene quer falar alguma coisa? Eu quero falar bem assim Eu vou falar rapidamente Deixa só a Dilene falar aqui Uma coisinha Isso, agradecer a oportunidade É uma realização de sonhos Porque eu já trabalho com seus trabalhos, né? Que não é nenhum trabalho Com seus livros Em escolas há muitos anos E realmente eles amam Amam, adoram Toda, né Toda a coleção dos caras E por aí vai E eu tenho mais de uma turma De sétimo ano Como eles não estão presentes, né? Pessoalmente Nós fizemos uma dedicação É um poema coletivo Com a turma Não foi eu só Tá bom? Vou recitar o poema da turma Você vai ler? Vou ler Vou ler, Flori Espera aí Estão os alunos estão entrando É Os alunos escrevendo Pensando em Pedro Madeira Gente Mãos que escrevem Palavras, livros e histórias Não são apenas letras Mas emoções, sonhos e viagens No universo paralelo As nossas vidas reais Agradecidos ficamos Pelas mãos e imaginação Por nos inspirar Com encantadoras histórias Nelas Sonhos traçam destinos Para almas que precisam De abraços e compreensão Obrigada Obrigado Para todos, né? Pedro Madeira Muito obrigado, querida Cada um deles, viu? Acho que o vovô ama eles Viu? Ela sabe Eles sabem Muito obrigado Por esse carinho todo Obrigada pelo carinho Obrigada, Pedro Tchau, tchau Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau, Tifaninha Fala da filhinha Quero saber Tá bom Pode deixar Tchau Tchau Tchau